Oi e aí mano tudo bom com você aqui tá show meu brother tá show melhor que isso é impossível é vamos lá né mano vamos lá hoje nós estamos de volta mais uma vez com os lápis da policromos essa é a minha caixinha a minha caixinha de lápis avulso pois eu não comprei a caixa completa eu comprei 40 lápis avulso e mais uns seis ou sete repetir daí umas coisas que eu vou usar bastante que é o estou de pé bom então essa minha caixinha mas antes disso mano é legal você se inscrever não é porque porque no canal tem muita coisa legal nós já temos aqui ó a tabela que eu fiz é felizmente a minha tabela tem completa né mas ainda eu vou comprar ainda os restos materiais e eu vou fazer uma segunda parte completando ela temos a tabela que a segunda toda parte podia cento e vinte cores né total e também nós colocamos ele a prova de fogo mano ele até um 10 para essa prova de fogo porque eu gostei bastante do resultado aqui final Oi e hoje hoje mais uma vez nós estamos de volta com a zero churro E aí E aí e olha isso mano mano só por isso já merece o seu like de primeira aqui mano falou lá do bom lado ruim de trabalhar com os materiais da multicolo e os lápis da três mega soft colo a mapa de cola pep está a fábrica pastel é colap de cor naquela da caixinha vermelha a fábrica e hoje nós vamos fazer aqui com as e hoje nós vamos desenhar com os policromos mano muito legal muito top mesmo mano eu estava ansioso para fazer um desenho com este lápis para ver como é que ia ficar e claro que eu vou ter um pouquinho de trabalho para desenhar ela hoje né porque eu não tenho mais cores total eu comprei como base de imagem na internet é tanto maior que eu comprei dois lápis bem parecido porque pelo pela cor dá uma diferença da imagem da internet mas aqui mano isso bem parecida um é o cento e 38 e o outro é o 136 uma violeta e o outro é um violeta roxa violeta o puxado tá aqui ó e talvez você nem note a diferença é bem pouquinho mano eu poderia ter comprado outro lápis em vez desse um deixe né e outra cor é mas é isso e aí com certeza mano da maior dificuldade que eu voltei para 1021 vai ser encontrar os tons das cores né porque eu não tenho todos para fazer uma história e outra é eu gostaria de ter muita caixinha de 120 cores mas muito caro mano é muito caro para encontrar aquarelas já comprei muita coisa então vou deixar um tempo aí aí depois eu completar minha caixa de 120 cores tá policromos beleza então vamos começar aqui eu vejo né porque eu já estou enrolando demais e não me deixa de ir me seguir nas redes sociais show eu já coloquei aqui o nome do material né aqui abaixo para identificar é faber castel a policromos os lápis profissionais e já vamos começar pelos pontos positivos o lado bom que pintar com este lápis de cor a paleta de cores eu tenho apenas um terço das cores infelizmente né ou seja 40 lápis de cores do de um total de 120 cores é incontestável mano não curtir esta paleta de cores eu comprei apenas 40 mas pretendo completar a caixa de 120 eu escolhi a Zero Two por este desenho me permitiu usar uma boa variedade de cores e por falar nisso nesta paleta de 40 cores que eu comprei avulso né só tem 40 nós nós encontramos 12 tons de pele mas deve ter muito mais o que é show para nós que desenha animes e também para diversos outros estilos de desenhos né inclusive os realistas resistência mano mano este lápis é bastante resistente claro que se você usar a força necessária para pintar se por força excessiva nenhum lápis e irá resistir nas suas mãos não vai mesmo viu então ele é resistente mas deixe que seja usado para pintar né durabilidade outro lado bom de trabalhar com este material é que dá para você pintar muitos desenhos mas muitos mesmo eu fiz um teste para saber o real poder deste lápis de cor fábrica castel para pintar o policromos eu pintei uma área enorme e não gastei nem a metade da metade de uma ponta ou seja nem 25% de uma ponta eu gastei para pintar uma área enorme é você pode ver isso aí no teste a prova de fogo que eu fiz está aqui no vídeo anterior é um lápis top para apontar eu não tive a menor dificuldade dificuldade com nenhum dos 40 que eu comprei é de até uma nota 10 para ele na prova de fogo que eu fiz aqui e no vídeo anterior né meu link está na playlist é dicas materiais e reviews na descrição aqui do vídeo conta bem no comentário fixado beleza vale a pena você conferir e no próximo item que mano que eu vou abordar aqui do ponto positivo é o degradê eu curti bastante degradê mesmo fazendo o teste na folha com maior gramatura eu consegui aproveitar o branco do papel para fazer um efeito de luz top é por ser bem pigmentado vai lhe dar um trabalho para fazer pois requer concentração para não pesar a mão na hora de pintar se for uma folha mais lisa fica mais fácil ainda é como eu fiz o teste na folha 180 grama eu dei um 9 no teste a prova de fogo a mina deste lápis é top mano eu dei a nota top mesmo para ele um 10 eu gostei demais é bem gostoso de trabalhar com este lápis mano muito mesmo é bem pigmentado eu falo de todos os 40 lápis que eu comprei né que eu tenho aqui e acredito por ser profissional irá manter este padrão se você tem a caixa completa aí de 120 cores comente aqui abaixo se há algum lápis fraco de pigmento ou até mesmo com defeito como tem na caixa de 60 cores escolar né é o lápis carmin o carmin tem um defeito enorme ele desmancha no papel e não sai cor é só serve mesmo para fazer pintura bem clarinhas porque não sai pigmento e quando sai é todo regular é horrível mano mano é horrível claro que eu falo de um lápis e outro porque eu curto bastante a fábrica castel escolar por isso os lápis profissionais que eu escolhi é dessa mesma marca né da fábrica castel eu diria que ele apaga legal dá para você usar a borracha caso é tira bastante pigmento mas lembre-se de fazer pinturas de leve assim se você errar a borracha vai ajudar é você deve ter notado que eu usei bastante a borracha quando eu ultrapasso a linha do meu desenho né como eu passo ali um pouquinho ali da área que eu quero colorei é também isso acontece porque é um desenho com bastante detalhes pequenos e não quero refazer a ponta a todo momento né economizar porque os lápis são caros bem caros mano outro lado bom e trabalho com este material porque ele pode ser comprado avulso sim mano é um lado muito bom por este material se vende da bolso assim você não precisa comprar uma caixa inteira para repor um ou dois lápis que se acabou os 40 lápis que eu comprei foram todos avulsos faltam algumas coisas que eu queria não comprei porque não tinha tudo na mesma loja infelizmente ao contrário de todos que eu falei aqui dos lápis escolares né sobre exposição à luz é como se trata de um lápis profissional ele tem sim resistência à luz tem lápis que sua pintura dura 25 anos sem identificar né 100 de manchar sem perder a cor outros dura 50 anos e tem lápis que chega a durar 100 anos mesmo que expostos à luz natural que a luz do sol como também a luz artificial esta que você usa em sua casa durante a noite através da eletricidade eu gostei muito de trabalhar com este lápis mano muito mesmo por ser bem pigmentado a mina é top nos permite ter mais agilidade nas áreas grandes e também nas partes chapadas e a mistura de cores mano é show meu brother show agora eu vou falar aqui no lado ruim de trabalhar com este material é primeiramente eu vou começar pelo preço eu não acho barato é um ótimo material porém o preço é bem salgado mano em média 1500 reais para caixa de 120 cores por isso comprei avulso o lápis saiu mais barato porque não vem a caixa de metal né vem numa caixinha de papelão também mano lado bom de comprar avulso é porque eu escolhi as cores que eu queria já na caixa você é obrigado a comprar aquelas cores cores determinada padrão pela empresa né faz uma diferença enorme e para complementar mano eu vou falar aqui sobre o lápis preto o lápis preto é preto mas não aquele preto parece que isso é padrão da fábrica castel os lápis pretos não tem um preto absoluto não é um preto absoluto mas não que seja ruim é bom é um preto bom só coloquei nos pontos negativos porque merecia ser um preto mais escuro isso faz falta mas não faz falta quando você quer dar aquele preto absoluto em uma determinada área do seu desenho e não tem vai ficar aquele preto claro a febre castel poderia fazer uma escala assim como tem a cor laranja por exemplo laranja escuro laranja e laranja claro poderia fazer o mesmo completo né um preto bem preto mesmo este preto que a gente é acostumado a ver né e um preto mais leve poderia fazer isso assim nós teria mais opção de cores pelo menos né já que o preto não é preto eu gravei um vídeo fazendo vários testes é como uso do solvente o valor do preto mistura de cores entre vários outros vale apenas você assistir conferir o real poder deste material deixei linkado para você na descrição do vídeo como também no comentário fixado tudo beleza mano o nome do vídeo é fábio castel policromos a prova de fogo é pintando a zero two a maior dificuldade que eu tive foi por falta de cores eu só tenho 40 como eu comprei baseado em imagens pela internet e ainda assim faltou mais de 10 tons que não encontrei numa mesma loja para conversar o frete né então este 10 tons ainda de lápis que eu queria comprar não tinha não tinha na mesma loja eu não ia comprar 10 em um canto 5 no outro em tanto no outro para não para não sair caro por conta do frete mano então foi um dos pontos que eu tive mais dificuldade neste desenho foi em encontrar as cores mas nem por isso eu deixaria de fazer né mas dá para você notar a diferença no tom em comparação aos outros desenhos da zero two que eu pintei com os lápis escolares no cabelo eu usei a cor salmão pois eu não tenho a cor rosa misturei o salmão com a cor magenta claro e a cor carne clara ou seja a cor bege a bege aqui é bem parecido com rosa claro escolar da fábio castel eu não tenho vermelho então misturei a cor magenta com o vermelho claro para poder deixar o vermelho mais escuro mesmo assim o tom não ficou legal como dos outros desenhos como você poderá ver mano o vermelho da roupa é mais claro do que dos outros desenhos a dica que eu dou para trabalhar com este material é use e abuse das gamadas é um lápis top mas você não pode sempre querer fazer pinturas chapadas isso é ruim para qualquer lápis de em alguns casos você pode até dar uma forçadinha para deixar a pintura assim mais cura né um vermelho mais ouro laranja mais escuro porém não abuse disso quanto mais pigmentos você jogar em cima dessa forma vai estragar assim como eu fiz no teste a prova de fogo eu forcei para ver como ficaria e ficou horrível mano horrível mesmo eu até dei uma nota 4 nessa parte porque eu tava testando ver se ele encerra quando você passa muito pigmento mano muito forçado aí você vai passar de novo forçando em vez de ele dar a cor ele vai arrastar o pigmento de baixo mano isso acontece com da fábrica castel super soft só que da fábrica castel super soft é mais forçado mas dá para você também pintar legal com ele é passando de leve outro detalhe importante para lhe mostrar que não deve pintar de forma forçada é quando você faz isso fica praticamente impossível mano você fazer uma mistura de cor portanto construa sua pintura programadas de leve pintando com calma sem pressa afinal para que a pressa né ou você não gosta de desenhar geralmente quando temos pressa em acabar com alguma coisa é porque queremos se livrar logo daquilo então não tenha pressa se você realmente ama desenhar tenha paciência na hora de pintar final e finalmente mano concluir aqui a saga zero tio mano só por isso mano só por eu me sacrificar tanto a fazer o mesmo desenho várias vezes merece o seu like merece não mano fala sério aí se você não deixou ainda mano deixa agora e se você não se inscreveu se inscreva porque no canal nós temos muitas muitas coisas legais é aqui do lado tá falando com nós né já tenho aqui a tabela é mesmo que a tabela esteja completa mas temos nomezinho aqui ó e tem um risco o nome de cada cor o nome e os números o nome aqui pode mudar um pouquinho a tradução aqui que tá em cima português pode mudar porque eu fiz pelo Google né porque só tem inglês então pode mudar aqui um pouquinho uma tradução e mesmo que seja completa uma coisa que não pode ser mudada e negável é um número a numeração de cada lápis tá todinho na sequência aqui ó de 12 cores 24 é 36 48 60 e aqui nós temos a segunda parte 72 cores aqui eu coloquei 84 94 96 108 por seguir um padrão que como você sabe né cada caixa aumenta duas cores mas com 12 a 12 mais 12 24 24 mais 12 36 36 mais 12 48 48 mais 12 60 é como fosse um padrão e aqui ainda tem de 72 né é não sei se tem o dia 34 por isso que aqui está aleatório se tiver 84 essas coisas não condiz com a caixa de 84 porque eu não vi eu não procurei todo o canto da internet aqui mano eu não encontrei nada falando sobre caixa de 84 cores eu acho que não tem depois 72 vem para 120 cores mas está assim só porque é uma tabela padrão para todos os lápis que eu fiz e aí da mano eu coloquei a polifromos a prova de fogo assim como eu fiz com todos os lápis né tem vários testes aqui vale a pena você assistir tem a a minha nota aqui eu dei até um 10 a tem várias notas aqui cada teste de uma nota e fala um pouquinho o porquê eu dei essa nota tudo bem explicado aqui é bom você assistir porque você vai conhecer o lápis se ele é bom de gamada se ele insere bastante se esfarela como é o traço resistência se ele borra tudo aqui mano pigmento o degradê o teste do lápis branco teste do lápis blender sovente ó você até sovente ó então tem vários testes aqui vale a pena você assistir vídeo mano e aqui né finalizamos com a zero show aqui né nós vamos hoje é todos esses materiais tem a tabela teste a prova de fogo e dezena zero tio na prática fala do lado bom e lado ruim de colorei com esse lápis de cor é o link dessa playlist está aqui na descrição do vídeo como também no comentário fixado o nome é materiais mais dicas review por isso que é legal você se inscrever mano e no próximo vídeo que vou trazer para você é como desenhar uma cabeça de frente né da sequência de como desenhar mangá feminino e neste ano eu já voltei né eu fiz desenhos de mãos com usar mãos vocês foram deixando foi no passado né porque nós estamos em janeiro não lembra que qual foi o dia que eu fiz o vídeo mas eu acho que foi no passado mesmo como desenhar mãos e pés feminino que tem uma diferença bem grande viu irmão masculino para a mão feminina eu já fiz esse vídeo e eu vou desenhar agora conversar cabeça de frente cabeça do meu perfil de costas de várias posições aqui o personagem feminino ok então eu aguardo no próximo vídeo não se esqueça de conferir os vídeos que eu deixei aqui na tela mano são prelites que eu organizei especialmente para você que vai ajudar muito mano e muito muito na arte de desenhar então é isso um abraço tudo de bom sempre e fique com Deus